Cementeira Akiropita Mensagem de Fé e Esperança 25 de Janeiro Festa da Conversão de São Paulo Amém, Maria Saudação Prinitária Hoje celebramos São Paulo O grande missionário da igreja O grande missionário dos gentios Hoje anunciamos São Paulo O grande santo de Deus O grande santo de Deus E é assim que nós queremos celebrar hoje Na nossa fé, este grande santo Que rompeu as porteiras do cristaneiro primitivo Levando Cristo para todos os povos e tantas nações Grande pregador São Paulo Rezemos com ele lá no céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Deus E do Divino Espírito Santo Estejam convosco Vem, querido seja Deus Que nos reuniu na morte Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos E disse-lhes Ide pelo mundo inteiro E anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado Será salvo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra divina São Paulo Estamos celebrando São Paulo O grande santo da igreja Primeiro um perseguidor Se chamava Salvo Deixou até mesmo o seu nome para trás Tu serás agora Paulo Não mais P, perseguidor Mas será P, pregador E vais pregar o Evangelho A todos os povos A todas as nações Onde tiver gente Fale de Jesus E assim que ele sai de cidade em cidade De país em país De barco Por estradas Com cavalo A pé não importa Onde tem gente Ex-São Paulo Anunciando o Evangelho Corajosamente Destemidamente Sem medo de nada Sem medo nenhum Este é São Paulo O grande pregador do Evangelho O grande pregador do amor de Deus São Paulo Que foi até mesmo martirizado Decapitado Calou-se A sua voz física Mas o seu testemunho E seu ensinamento Perdura até nossos dias Seja missionário também Fale de Jesus Fora Fora daqueles lugares Que todo mundo já ouviu falar Fala de Jesus Onde o nome de Jesus está ausente Seja missionário Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela Concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne Que habitou Que habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogar por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Benção e envio missionário Pedir a benção de Deus Nesse momento Ó Deus Somos medrosos Animai-nos Fortalecei-os Ó Deus Temos medo Ensinai-nos Ó Deus Estamos prisioneiros Libertai-nos Arranca Senhora A angústia do nosso coração E que os nossos dias Sejam cheios de graça Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém